Muito boa noite, Guardiões! Vamos começar o 31º episódio de Hell's Vengeance, a nossa campanha de payfinder RPG em que os jogadores são malignos. Meu nome é Caio, eu sou o Jaime nessa campanha aqui, e vamos começar a apresentar os jogadores. Aqui embaixo, começando aqui pela minha esquerda, nós temos o Musgo, jogando com o Gellius, agora em forma de Hell Knight. Tô de boca cheia. Isso foi uma excelente descrição do personagem da vida. Eu sou o Gellius, eu fui xerife em algumas cidades. Carteiro em outras. É, também, fui carteiro por um tempo. O meu currículo é bem grande, na verdade, eu já fui soldado também. Mas o meu sonho mesmo era me tornar um Hell Knight. E eu consegui conquistar esse sonho, e agora não tenho mais objetivos na vida. Depois, nós temos o Evil, jogando com o... Nunca lembro o nosso personagem, o Grigori. O Grigori. Boa noite, eu sou o Grigori, eu odeio espectros. Depois, nós temos o Peppa, jogando com o Elyon. Boa noite, galera. Aqui é o Peppa, jogando com o Elyon, o Sorcerer do time aqui. E eu compartilho os sentimentos do meu amigo por espectros. Depois, nós temos o Fael, jogando com o Dalek. E aí, galera, sou o Fael, tô jogando com o Dalek. O Dalek, ele é um Hothlin, Typhlin, assassino. E tá aí, esperando quem vai ser a próxima vítima dele. E por fim, nós temos o Max, jogando com o Fawkes. Boa noite, pessoal. Aqui é o Max, eu tô jogando com o Fawkes. E eu sou o Clérigo, o líder dessa porra. Bem, vamos então fazer uma breve recapitulação do que está acontecendo na campanha. Bem, vocês estão na cidade de Senara, a pedido do Arquibarão Daleros Fax. Você tem uma missão, dada pela coroa de Kelyax, que é fechar o Inferno Gate, o Portão para o Inferno. Que é um portal para o Inferno que tem aqui nessa região do mundo, descontrolado. Que aparecem diabos espontaneamente lá. Então, para fechar o portal, você tem que fazer um ritual, reunir algumas coisas específicas. São corações de... Essas são os analis bons, o coração de Anjo, um de Azata, um de Arconte e um de... Eu esqueci qual? Anjo, Arcon, Azata e mais um. Lembra de conhecer uma cora de cabeça? E quatro chifres de unicórnio e também um medalhão. Um medalhão infernal. Esse medalhão... Anjo, Azata, Arconte, Agation. Agation, isso, verdade, verdade, que é os bichinhos. E para juntar, e além disso, precisava também do medalhão infernal. O Daleros Fax disse que ele tinha esse medalhão já. E estava na cidade dele em Senara, que é uma cidade próxima de Long Acree. Porém, ela havia sido dominada pela Glorious Reclamation. Então, eu lhe pedi para vocês irem lá e recuperarem esse medalhão. Ao chegar lá, vocês se deparam com a Blissie, que é uma rafling que estava como mordoma na casa dele. E ela diz para vocês que o medalhão foi assaltado, foi roubado. E vocês, então, começam a investigação pela cidade para tentar descobrir onde foi parar esse medalhão. Vocês descobrem que na cidade tem um orfanato. E esse orfanato, que é comandado por um bardo, conhecido como Tilo, na verdade, parece ser uma espécie de face para uma guida de ladinos, que são os Adagas Negras. Mas, segundo essa rafling, a Blitzie, esse local é, claramente, o... Provavelmente, o local onde vai ter as únicas pessoas na cidade capazes de roubar o medalhão. Vocês foram até o orfanato, se depararam com uma matrona, que é a mamalopélia, que estava atuando por todo o local, porque o bardo não estava lá. E tentaram conversar com ela, falar sobre o orfanato e tal. Vocês não conseguiram muita informação com isso. Mas, vocês invadiram o orfanato também, pela porta dos fundos. E encontraram um caixão, com o corpo de uma mulher. No caixão estava escrito o nome... Eu fechei? Eu fechei o negócio? Cadê? Milani Voldarin, que é o nome do caixão que estava lá. E, desse caixão, saiu um espectro. Vocês enfrentaram o espectro e derrotaram ele. Não lembro quem de vocês ficou bem machucado. Acho que foi o Leon, né? Fomos dois. Eu e o Evil. Ficaram bem machucados, como cantou do espectro. Mas, depois disso, vocês foram atrás de cura. Vocês conseguiram cura. E eu não lembro o que estavam fazendo no final. Realmente não lembro o que estavam fazendo no final da sessão. Eu acho que a gente terminou indo encontrar... Quando a gente estava no Black Market, não sei o que lá. E tinha uma tia que vendia coisas ou algo assim. Certo, vocês foram no Black Market. Alguma coisa assim, não lembro. Vocês foram no Black Market. Vocês ouviram que tinha uma vendedora. Que poderia ter função pra vocês. Era isso que eu falei? Eu não lembro o que era. Realmente não lembro. Eu não lembro também. Mas, vocês foram lá à noite. E a cidade, à noite, ela meio que esvazia-se. Porque ela é muito próxima da Mata dos Sussurros, né? O Bosque dos Sussurros. E, à noite, tem ataques de criaturas aqui. Então, à noite, a cidade é meio vazia. É difícil encontrar coisas aqui à noite. Eles tentaram um teste de diplomacia pra encontrar alguma maçã no Bosque. E vocês, no Black Market, já não encontraram nada. Uma coisa que vocês sabem, é que tem um anjo na cidade. Tentando redimir as pessoas. Vocês já sabiam disso já. E vocês estão aí, no Black Market, à noite. Agora, é dois de Cortona. Inverno. Vocês estão aí. Tá frio pra caralho. A gente tá tomando dano? Não. Então tá ótimo. Fude ir lá, se redimir. Dá um jeito. O que vocês fazem? Vocês tentaram falar com gente no mercado, mas com vontade de noite foi difícil de conseguir com informação. Eu acho que a última coisa que a gente tinha conseguido era de onde que era o mercado onde eram vendidas as coisas mais... É, na verdade, a gente ia ter que esperar até o dia seguinte pra... Isso, isso, isso. Mas eu falei o nome de uma vendedora pra vocês? Alô. Você falou que tinha alguém aí. Eu não lembro o nome dela, você disse. Tá, eu falei pra vocês que tinha uma vendedora chata de Ginevra, que provavelmente era a vendedora que tinha os itens mais obscuros do mercado e coisas assim. É, acho que foi isso que eu te falei pra vocês. Tem um nome aqui chamado Melanie Vodarin. Eu acho que eu tava no caixão. É o que tava no caixão que vocês encontraram. Onde tinha o espectro. Ah. Tá. Beleza. O que vocês fazem agora? Ah, vamos voltar pra mansão Fax, né? É, tentar não morrer de frio à noite. Faz uma boa. Eles têm boa comida. Então, como sorte, a gente encontra um anjo no meio do caminho. Acho que o anjo fica no outro caminho. Então vocês voltam pra mansão. Recebidos pelos Safris lá que eliminem o local. Preparando um pequeno banquete pra vocês com várias frutas, pães diferentes, alguns assados, bebidas diferentes, vinhos, alguns fermentados de fruta também. E os Safris são lá todas as pessoas de vocês pra servir vocês durante essa noite. Eu vou fazer mais alguma coisa ou só passar a noite mesmo? Eu acho que só passar a noite mesmo. Eu vou no máximo... Não, eu não vou fazer porra nenhuma. O meu personagem não vai fazer merda nenhuma. O jogador vai arrumar as magias. Beleza. Então vocês dormem na mansão. E cada um tem um quarto aí e tal. E acordam no dia seguinte. No dia seguinte. Também tá frio. É praticamente uma cópia do dia anterior. Os céus meio nublados, assim... Aquele ar frio, né? Vocês acordam de manhã, vão abrir a janela e sentem aquele... Vento gélio do inverno batendo no rosto de vocês. Mas... Ainda assim, não é nada demais pra vocês. Vocês colocam a sopa de frio. E estão bem. Ainda assim, não é nada demais pra vocês. Fawkes? Eu. A gente pode começar a matar as pessoas agora? Não, ainda não. Droga. Vamos... Levanta toda essa cambada aí e vamos voltar lá pro mercado. Cuidado a pouco. Então você vai batendo no quarto das pessoas... Ah... Ah... Dalek. Você bate no quarto do Elyon, bate no quarto do Grigori... Baixa no quarto de todo mundo, o Galius. Arromba a porta. Então você dá um do Zerba Device e entra no quarto de todo mundo. E você acorda no Grigori especial ou não? Ah, eu só tô chutando a porta lá de dentro mesmo. Acorda, porra! Tá na hora de ir embora. Ih, vim embora. Ah... Eu tô indo. Em um dos quartos que você entra, Dalek, você nota uma ausência. O Teras não está no quarto dele. Oh, shit. Vou dar uma olhada no quarto. Tipo, se você dá uma olhada rápido pelo quarto e parece que a pequena maleta com as poucas roupas que ele usa, fora a armadura dele, não estão aí também. O quarto tá arrumado, a cama tá lisa. E a maleta de viagem dele com as roupas normais dele, a escova de dente dele, etc. não estão aí. Tem nenhuma carta, nada do tipo? Não. Filho de uma égua. É... Eu vou lá falar com o Fawkes. E você chega, né, no grande salão da mansão. Estão lá as pessoas se acordando, assim, aquela cara de sono ainda. Comendo o café da manhã deles. Tá todo mundo aí, menos o Fawkes. Menos o Teras. Eu chego com o papel, já, tipo, estendo ali na direção ao Fawkes, assim. A gente pode matar alguém agora! Aliás, a gente não chega com o papel, porque não tem o papel, mas o Teras vazou. Eu olho, assim, meio estranho. Eu me levanto, vou até os meus aposentos e vou procurar o scroll, o contrato. Eu olho pra ver se tem alguma coisa errada nele. O nome dele tá aí ainda. É, eu volto pro... Pra mesa e falo... A gente se preocupa com isso depois. A gente tem assuntos mais importantes a tratar. Mas, por enquanto, não tem nada de errado. Só, é muito estranho. É estranho pra cacete. Por um tris, eu já não tô saindo pra caçar ele. Alma. Desertou o filho da mãe. Eu espero que ele tenha uma desculpa muito boa. Se ele desertou, se ele desertou a gente, ele... O problema vai ser entre ele e Asmodeus. Vai só me chamar de Asmodeus daqui a pouco. Vai ser meu segundo. É, ele não vai gostar muito de você, não. E vocês voltam atravessando a cidade em direção ao mercado. Enquanto vocês estão aí, passando pela cidade durante o dia... Vocês ouvem uma voz bastante diferente de uma voz normal. Parece uma voz meio etérea, sabe? Falando palavras bonitas do tipo... É chegada a hora da cidade de Senara se redimir dos seus pecados. Confessem o que fizeram e serão perdoados. Pois o céu é para todos. Quem tá falando isso? De onde vem a voz? E vocês, tipo, dão uma olhada, se vocês tem um pequeno grupo de pessoas, sabe? Em volta de um palanque. E vocês não conseguem ver muito bem, vocês acham que ele é mais perto, né? O que que tá no palanque? Mas tem uma luz radiando lá do meio, sabe? Como se fosse uma lâmpada, alguma coisa estranha ali. O dado é que tá por aí, tá? Ele não tá junto com o grupo, não. Vocês estão precisando para ver? Eu tô indo ver. Eu tenho minhas suspeitas. Eles se aproximam, se aproximam e se dão umas empurradas, assim, né? Pra entrar na frente das pessoas. E lá, no meio do palanque, vocês veem um ser de feições celestiais. Uma asa dourada, muito bonita, segurando uma espécie de massa flamejante, que é onde tá vendo essa luz que tá irradiando. E uma pele meio que prateada, e olhos completamente brancos. E falando. Arrependam-se e confessem seus pecados. Pois o céu é de todos. Vocês podem, durante muitos anos, estar sob a influência de Asmodeus. A influência de Tustruni. Mas agora, e o Medai, mandam no coração de todos vocês. Arrependam-se e serão poupados da danação eterna. Deixa eu ver a quantas andam os meus salmos aqui. Estão em cima de alguma casa, observando. Aproveitando pra ver o posicionamento ao redor. Não só do grupo, mas se existem pessoal da... Vários reclamantes em volta também. Se você olhar na casa, você vai ver umas patrulhas passando. Tipo, não estão exatamente aí nas redondezas do anjo. Mas chegam em alguns turnos, se precisar, sabe? Chegam em alguns segundos. Você vai rolar um ano de planes, é isso? É, eu... Eu quero saber mais sobre essa criatura. Beleza. Ó, rolando um ano de planes. E eu achar qual que é o anjo que eu nem lembro mais. Não achei. Você rolou quanto? Você rolou 25. Tá. Ele é um Balice Angel. Basicamente. Ele é... Um anjo que tá aí pra, teoricamente... Julgar os culpados e coisas assim, sabe? A coisa mais diferente que ele tem, é que ele é capaz de fazer a marca do impenitente. Ele marca a pessoa, a pessoa ser considerada como uma pessoa que não cumpriu a penitência, não quer a redenção. E as pessoas marcadas com essa marca, tipo uma pequena maldição, elas são mais dano. De quem é pra atacar. E eles normalmente andam por aí tentando... Ah... Julgar pessoas que não querem penitência, ou... Tentando redivir pessoas. É o que eles fazem, basicamente. É o que eles fazem, basicamente. A coisa mais forte é aquele anjo. Aquele arconte, na verdade. Não era um anjo aquilo, né? Uhum. É, isso pode dar trabalho. Eu marco a criatura como... Um alvo provável... Pro um... Pro coração que a gente precisa, mas... Tipo... Existem vários anjos e etc. Mas só existe um talismã até onde eu sei. Então eu tô dando prioridade pro talismã. E vocês, então... A gente segue no mercado. Continuam seguindo até o mercado. Vocês chegam. A visão dele é bem diferente de antes, de ontem, quando vocês viram aqui à noite. Ele tá lotado. Tipo, lotado. Tem pessoas procuradas andando, vendendo coisas, nem queridas pedindo esmola. Tá muito cheio mesmo. E vocês estão aí. Eles vão procurar aquela pessoa especificamente, né? Aham. Eu vou pedir pro Galios e pro Grigori ficarem comigo. Eu falo, ele... Acha a pessoa que eu preciso. E eu peço pra ela que vigia o Elyon enquanto ele tá procurando. Ok. Vigiar é ser bodyguard dele, tá? Vigiar não deixar ele fazer nada estranho, só cê mata, né? Rolando diplomacia, Peppa. Pra pedir informações sobre a pessoa que você tá procurando. Claro. Ô, rapaz. Depois do 1 da última sessão. Peppa, você chega pra uma pessoa e pergunta. Ah, eu tô procurando a Ginevra. Conhece ela? Sou eu mesmo, meu jovem. Olha a sua cara de louca da velha. Tipo, é uma coisa. Ora, ora, que coincidência. Pois é, o mundo é cheio de coincidências. Tipo, ela é uma velha. Tipo, ela tem uma roupa bastante bonita, até, pros padrões das pessoas aqui. Verde, com uns detalhes bonitos de couro na frente. Ela parece bem velha. Mas ela tem aquele olho muito esperto, sabe? De uma pessoa bastante matreira. E você conversou com outras pessoas aqui antes, né? Pra pedir outras informações e tal. Todo mundo aqui tenta falar muito rápido, tentar te enganar, sabe? Aqui no jogo de palavras. Ela tem uma voz muito calma e serena. Diga-me, meu bom senhor. O que quer com essa humilde vendedora? Eu preciso de alguns artigos bem únicos e diferenciados. Eu soube que você é a pessoa certa pra me oferecer eles. Eu não sei que início pra você, meu senhor, mas eu sou apenas uma vendedora honesta, tentando ganhar meu pão de cada dia. Não tenho nada muito diferente. É exatamente isso que me disseram. Wink, wink. Fala aí, wink, wink aí. Fala, wink, wink aí. Outra diplomacia. Ah, eu tô roubando bluff, então diminui quatro aí. Pode ser também. Caramba, Peppa. Ela fala, porra, Peppa? Ah, é muito bom saber que o meu nome é bem falado pelas pessoas. Bem, vou te levar até a minha loja. Vamos ver se tem algo que possamos negociar. E vocês vão ver? Claro, eu vou com você em um segundo. Deixa eu só chamar os meus... É pro... Desculpa, esqueci de revisar. É pro emprestável estar com eles. E é assim que eles acharem, é pro emprestável vir até mim, tá? Desculpa, eu dirigi a manhã inteira e eu esqueci de alguns detalhes. Beleza. Então o emprestável tá aí rondando eles, né? Invisível. E percebeu que encontrou a velha e foi até você te avisar. Ele chega e fala, encontraram a vendedora. Lorde Fawkes. Leve-me até ela. E vocês vão seguindo um limpo invisível no meio da multidão via telepaticamente. A direita! A direita! A vira ao lado da... Daquela mulher de vermelho! E vocês chegam até o Peppa e essa mulher. É tipo isso, né? Porque ele não pode... Não pode aparecer aí no meio do demônio. Não. Ele tem... Ele é um porquinho. Eu não sei que você tá falando demônio. Ah, é verdade. Ele pode virar outras coisas, é verdade. Então tem um porquinho. Estou seguindo um porquinho. As crianças olham. Esse aqui é bonitinho, sabe? É. E vocês chegam até o que parece ser o carrinho... O quiosque dela, digamos assim. É um quiosque modesto, como quase todos os outros quiosques aqui de venda. E... Ela tá aqui. E... Perto dela, vocês veem quatro halflings bombadões, assim, sabe? Tá olhando super feio pra vocês. Aquelas caras meio de... De segurança mal encarado. Acho que você quebrou o falx, cara. Ele tá olhando feio pra vocês, assim. Meio que protegendo ela. Eu tô rindo. Você tá visível, Dalek? Ou você tá invisível? Eu visível, não. Beleza. Vocês estão encarando por você, especificamente. Estão aí, olhando feio pra vocês. Especialmente pro Gellius, que é um Hell Knight. Um monte de baixinho, olhando pra vocês, assim, de baixo pra cima, sabe? Não. Uma tatuagem... Eu fico bem incomodado. O braço deles, assim, sabe? Tipo, eu tô bem incomodado com isso e fico tentando desviar dos olhares. E a mulher fala... Bem, meus senhores, o que exatamente vocês procuram? Eu só... Em off aqui pra eu poder lembrar. A gente suspeita que o pessoal que roubou o item é da Guilda dos Ladrões, né? Isso, isso. Então a pessoa teria entregue o artefato pra ela vender? É isso? O item? Vocês estão procurando isso, eu acho. É o que vocês estão pensando. Tá. Então, eu me coloco à frente, então. É... E Leon, explica aí pra ela. Nããã... Então, minha jovem senhora. São seus olhos, meu querido. São seus olhos. Wink, wink. Quando é idosa que você encontra? Perdoe meu amigo, ele bateu muito a cabeça quando era mais novo Por isso o capacete Então Estamos procurando um certo amuleto Um amuleto? Hum... Que tipo de amuleto? Ela parece... Deixa eu ver Deixa eu rolar o Sense Motive de vocês Ahn... Fawkes E Gellius O Gellius tem um Sense Motive pra caralho aqui também Vocês percebem que... É porque ele virou Hell Knight Ele ganha Sense Motive com o Skill Class E eu gastei ponto pra isso Subindo a ficha dele Agora ele tem Sense Motive e Perception, eu acho Caramba Vocês percebem que ela parece que está falando a verdade Ela realmente vai sentir, assim, um amuleto O que vocês estão falando? Ela não parece realmente saber do meu amuleto, ao princípio Amuleto de amuleto natural? Vocês querem? Alguma coisa assim? Não exatamente Eu tenho como descrever esse amuleto, não tenho? Sim, tem sim Ele é basicamente um amuleto azul Deixa eu ver aqui, que eu não lembro como é a palícia dele Ele é um amuleto mais ou menos azul, que parece um grande diamante Precisa por uma corrente de ferro Eu passo essa descrição pra ela Olha, meu jovem Olha, meu jovem, eu realmente não tenho nenhum amuleto Assim É muito específico o que vocês querem, exatamente Vocês querem um amuleto que faça o que, exatamente? Qualquer propriedade que vocês procuram nele? Eu procuro um amuleto que feche portas do inferno É um amuleto que foi roubado da mansão do Barão Fax E disseram que a pessoa que roubou provavelmente tentaria passar ele pra você Pra que você pudesse vendê-lo Olha, meu sim Eu disse que eu falava isso, pediu Bom, eu tentaria uma abordagem mais discreta Mas vamos ver como é que a abordagem direta nos leva É sempre bom também A abordagem direta é como ameaçar a pessoa antes ou depois com o Real Night? Depois Acho que depois a gente vai arrancar a cabeça dela É Como vocês falam isso, cara? O salve eles vão posse pra frente, assim, sabe? Um cara de mal Gellius, intimida esses raffling, Gellius Enquanto eles estão na diplomacia lá, eu tô olhando as coisas dela, Kai Beleza Rola um stealth pra mim, Fael Toma Caralho 50 50 50 50 50 Acho que ninguém... Rola um perception, Fael Não Vai procurar coisas agora Ah Pode enrolar o seu intimidation, Fael Enquanto isso Ixi Olha É o suficiente pra fazer os raffling dar uma pisada pra trás, assim, sabe? Sem... Eles não ficam totalmente assustados por vocês, mas... O que você fez exatamente? Descreva a sua ação pra gente Eu só desembanhei a espada e dei um postinho pra frente, assim, assim, tipo... Ah cara, o Saffa eles tão usando quase nem armadura nenhuma, sabe? Armadura de cor e tal, eles tem umas faquinhas no cinto, aí você pega uma espada muito maior que todas as deles juntos, pegar as deles derreteram da sua Então, tipo, como eu não tirei um dado bom, eu só, tipo, comecei a tirar a espada, assim, do... Coutry, né? Deu um passo pra frente 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 Ahn... File, auto... Auto abaixo Auto Beleza Você tá fuçando aí devagarinho, devagarinho, devagarinho Eis que você encontra, cara, o que... A princípio você acha que é um bife Mas ele tá muito bem embalado pra ser um bife Você olha melhor, assim E você começa a reconhecer algumas artérias saindo dele Algumas veias e tal Parece um coração Hum... Eu quero Peguei Aí você pega o coração e continua procurando Procurando, procurando, procurando Um amuleto você parece que não acha Pode ser que não tenha o cuidado suficiente Porque vai demorar pra procurar tudo que ela tem Ela tem muita coisa, né? Mas a mulher fala Acalme-se, acalme-se, sem violência Ela olha pro Salfons dela e tal Não precisa incomodar esses cavalheiros, meus senhores Podemos resolver isso como... Pessoas civilizadas Bem... Eu confesso pra você... Senhor... Ela olha pro Falco... Não sabe pra quem ela se dirige, sabe? Que vez ou outra Que vez ou outra Que vez ou outra eu realmente compro alguma mercadoria extraviada Para vender Mas eu jamais teria a ousadia de vender alguma coisa que pertenceu a um nobre de Kelyax, como o Fex Mas eu posso dizer pra vocês quem são os meus fornecedores Talvez eles ainda possuam o que vocês procuram Por favor Obrigado Bem... Antes aqui em Cenara Antes da Glorious Reclamation vir E destronar o nosso regente E eliminar as pessoas que eles consideram malignas Existia uma vida de ladrinhos na cidade Os Adagas Negras Não sei se vocês sabem, mas eles operavam num bordel que via aqui na cidade Depois que a Glorious Reclamation chegou Ah, o bagulho virou um... Um orfanato, etc... Isso, exatamente Virou um orfanato Mas ainda funciona como uma espécie de... Como posso dizer? Ah... Fronte, face Paraíso de Ladinos Ela ainda opera Entretanto as coisas ficam um pouco mais complicadas Porque a verdadeira... Qual seria a palavra? O esconderijo dos Ladinos Ficava numa construção abandonada debaixo do orfanato Antigos túneis de água da cidade Aquedutos Que corriam por toda a cidade Mas a Glorious Reclamation tapou o túnel Que levava do orfanato até as voações Então os nossos intrépidos Ladinos Têm que usar outros caminhos para chegar a seu antigo esconderijo Hum... E você sabe quais eles são? Ou você sabe me apontar onde eu consegui essa informação? Eu não sei Talvez alguém na cidade saiba Não é difícil seguir esse tipo de informação Mas como eu disse É um aqueduto Se você procurar aquedutos abandonados Você deve encontrá-los Provavelmente perto de um rio Alguma saída De alguma coisa assim Ok Obrigado pela informação Hum... Quisou embora Quiserem mais alguma coisa Sempre seremos à sua disposição Os alfos olham feio pra vocês assim, sabe? Com a cara de mal Ok Caio, quando a gente esteve no orfanato A gente chegou a encontrar esse negócio Os túneis Derrubados? Sim Eles encontraram uma passagem Desculpa Eles chegaram a fazer isso? Porque eu não estava lá Sim Vocês encontraram duas coisas lá Que são bastante evidentes Uma tinha uma caixa de brinquedos E ela tinha um buraco Que estava por um lugar muito embaixo Que dará que encontrou Pode ser talvez uma espécie de passagem Ou... Lugar pra jogar coisas, sabe? Do orfanato E vocês encontraram realmente a entrada do túnel Mas ela estava totalmente desmoronada Desmoronada com o que? Pedra? Sim O túnel meio que sucumbiu Talvez magicamente Não sabemos exatamente como que foi Ok Eu peço então pra que meus... Leon Vamos pro orfanato Claro Eu só preciso parar num beco antes Algum lugar em que... Eu possa ter 15 minutos de... Paz e tranquilidade Tudo bem Banheiro Banheiro Tipo... Depois que eles saem Eu chego no... Pessoal Ei... Ah... Alguma ideia do por que ela venderia isso? Mostra o coração Caralho... No açougue vende Não parece de comer Eu acho Isso aí Pode ser o almoço dela Ok Bem né... É muito estranho ela ter um coração Quando nós estamos precisando de 3, né? Que coincidência, não? Caralho... Alguns que a gente tá precisando Pode rolar... Hill Ou Planes Eu tenho isso No lejo Planes Ok É, eu confirma Ele realmente tem isso Ah... Nossa Não duvidei, cara Grigori, você acha que não é de galinha? Quase eu disse que não é de galinha Eu disse que não era de comer Quer dizer Pra mim serve Mas as pessoas normalmente eu acho Que não comem E o... Knowledge Planes Nossa, eu tô fazendo uns dados meio ruim Na verdade você tem pouco Knowledge Planes Que normalmente você rola bem pra caralho Aham Então, mas é... Podia ser melhor do que 11, né? Eu rolei 2 no dados Eu não falei que você rodou bem Rolou bem Falx foi Falx Ah... Isso aí é um coração de Agatium Coincidentemente o Agatium parece uma galinha Ele parece uma galinha Esse Agatium Ok... Ah... Ok... Vocês querem ir lá perguntar o preço? É esse aqui, basicamente Ainda bem que eu preciso só de 15 minutos e não de 15 minutos por Magia Vem cá Eu imagino, eu dou uns toques assim e tá morto, né? Tá, tá Então... Ok, então... Como Cisco servers? Normalmente eu só como Me dá 15 minutos que eu resolvo Ok Eu faço meus lhama-lhama Troco uma palavrinha com as modeus E 15 minutos depois Eu cato o coração Uma... Um pouquinho de sal É Uma peça de cobre, mas tipo É estranho porque a Magia fala uma peça de cobre pra cada olho Só que esse corpo não tem olho mais Aí eu jogo a peça de cobre de volta Tá com salzinho ali E faço Gentle Repose No coração... Interessa No coração Como ele deixa tá morto, eu acho que... Eu acho que ele não pode usar Spell Resistance pra negar a Magia, tá? E eu acho que você não pode trazer ele de volta com o Mundead também Não, não, não Isso aumenta o tempo que eu posso trazer uma criatura de volta com o Raze Dead Na verdade Ah tá Então vamos descobrir o que os olhos não veem e o coração não sente É É porque tipo não tinha um olho ali pra colocar a moeda Então... Beleza, a gente faz essas pequenas modificações na hora Arranca em 2, 3, 1 Isso daí vai ficar preservado por... Seis dias Caso eu precise fazer magia de novo Beleza Aí vocês enfiam o coração na mochila e tal Eu cato aquela check list de compras da padaria, né? Então foi a 6H Vocês tiveram sorte que eu não comi esse negócio Muita sorte, cara, você não tem ideia de quanta sorte Então aqui está a lista Aí a pergunta mais importante Quanto custaria um negócio desse? Alguém tem... Como fala? Praze Deixa eu ver se eu tenho Eu tenho Só rodando bem pra caralho Só rodando bem pra caralho Olha... Cê acha que isso custaria Uns... Cara, mais de 5 mil Isso é caro Por ser um H Na aproximação do GP Eu acho que vai nos 5 mil Ah... Bem... O foda é seu alfo A gente tem dinheiro Eu também sou alfo, tô ficando tão triste Ok, vocês querem me pagar Eu vou dar um jeito de pagar mulher depois Mas... Mas... A próxima vez eu não falo de onde é que eu encontrei Você literalmente roubou o coração dela, Dalek E eu não posso nem comer Beleza Pensa por esse lado, Dalek Se a gente achar os ladrões Cê vai... Vai ser um... É, um free for all Um... Com uma vontade Beleza Um buffet livre Vai ser tipo... Coffee break do... Da ESC E vocês estão... Aí... Donos de um coração de Agatheon O que vocês fazem? Eu pedi pras pessoas me levarem de volta pro Orphanap Uhum Eu não quero mais ser adotado por eles Eu não quero mais ser adotado por eles E... Você sai com as pessoas até o Orfanato O Orfanato de... Chilu Aqui... Já estiveram aqui antes, né? Eu acho Sim Pelo visto até eu Aprendimento sim Já... Tipo... Quando a gente veio aqui e o Chilo não era a pessoa que a gente tava procurando É uma casa simples É uma casa simples De um... Grande até de um andar só Mas meio que decadente E tá escrito na frente Lartilo Para... Jovens problemáticos Então tem uma porta aqui Uma porta aqui na frente E uma... Pequena porta de madeira Que... Um sapão de madeira que dá pro subterrâneo Onde vocês encontraram um espectro Não é... Não é... Não é... Porta de madeira Vamo lá... Eu vou entrando assim Tipo... Até que eu lembro da Alex Tinha umas armadilhas aqui, não tinha? Elas reativaram? Talvez tenham reativado elas Mas na verdade eu acho que a gente nunca chegou a... Ativá-las na verdade Elas devem estar ativas ainda Não é exatamente nada muito complicado Parecia ser só alguma coisa que... Disparavam alarme ou alguma coisa tipo assim Então se eu puder fazer o favor de desativá-las E... Eu preciso descer até o túnel Eu vou lá na frente e desarmá-los Beleza Enquanto você tá entrando aí, Dalek, pra fazer essas coisas As pessoas ficam aí fora esperando, né? Parece... Um das crianças do orfanato meio que voltando pro orfanato Meio que voltando pro orfanato depois de... Algum tempo na rua E vocês vem... Não, aí fora, não aí dentro E vocês vem... Deixa eu achar aqui uma criança Eu escondi as crianças E vocês vem... O garoto que tretou com o Gellius no último jogo Ele olha pra vocês assim O que que vocês tão fazendo aqui? Gellius? A gente já tá da companhia de água e esgoto A gente vem passar fibra ótica Tipo, eu só... Só enxoto um like daqui, tá ligado? Tipo... Não tem muito o que falar pra ele Ele é medroso demais Só falar intimidante Eu tenho que intimidar? Já não é automático? É, é automático Você olha feio pra ele Ele é feio pra você de volta Você continua não feio pra ele Ele começa a encolher assim, sabe? E sai correndo É bom usar armaduras intimidadoras É moleque, vai dedar gente Eu falo baixinho, mas o suficiente pra ele ouvir Antes de ele sair correndo Que se ele falar alguma coisa eu corto a língua dele E depois eu corto a muníbula junto E você vem até aqui, Dalia Que é basicamente um... É só um caminho que se a pessoa tropeçar Vai começar a fazer barulho e tal Nada demais E você basicamente Corta essa corda e o pessoal entra Já vai ver o pessoal que tá livre Ok, vamos até o... É aqui embaixo, basicamente Vocês já exploraram o local inteiro e tal? Tipo... Tipo... Basicamente... Vocês tão vendo tudo né gente? Sim Acho que tirei tudo Basicamente... Aqui né, atrás do... Isso, isso, atrás dessa mesa aí E é uma pequena entrada de túnel que aparentemente tá... Foi bloqueada por pedras O túnel desmoronou ali, caiu em cima de si mesmo E impediu a passagem Tá, eu preciso de um engenheiro Guelho 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 Vocês três não são formados em engenharia, não? Sim Sim Ah, você precisa de um engenheiro na vida real Então estamos aqui Tchau, tchau Quanto de... Quanto de... Eu preciso saber o quanto de pedra tem nessa porcaria de túnel Ixi Eu vou tentar usar Stone Shape Oito de engineering se quiser que eu use Rola aí, rola aí É profession, né? É... Não é aula de engineering Olha, tem um ponto Fox, vai fazer barulho? Não sei Quer que eu mato pra vocês crescer? Acho que não Ok, eu rolei Engineering Dezoito Tá, dez feats cúbicos Mais um feats cúbico por nível Poxa, é pouca coisa É, né? Você acha que talvez um não seja suficiente? Talvez precise de mais de um Pra fazer isso É... Eu tô me perguntando quantos Você quer ser level sete, né? Então são... Dezessete feats cúbicos Seis É verdade Beleza Beleza Ó, a magia Molda mais ou menos Meia piscina de mil litros Meia piscina de mil litros? Você não pode falar quinhentos litros? Você não pode falar quinhentos litros? Sim É que eu estou usando uma... 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 Unidade bastante conhecida Piscina de mil litros É uma unidade bastante conhecida Ele tá pontificando Então, olha... Ah cara, vai pelo menos umas dez Você acha O pessoal com a engenharia Tem bastante pedra caída Dez o quê? Piscinas de mil litros? Não, dez magias Cinco piscinas de mil litros Uma piscina de cinco mil litros Puta bosta Ah, isso vai demorar Nisso, vocês veem a... Alopélia descendo Mas o que está vindo aqui embaixo? Crianças, o que vocês estão fazendo? Aí, saiam daí! Ela dá de cara com o Grigori Que é a única pessoa que tá aí Ela... Ela olha pra você assim Fecha o olho Senhor, o que faz aqui embaixo? Ah, nossa... Que desculpa Pô, dá pra essa mulher Quer que eu mate ela? Eu me transformo no moleque lá, Caio Eu vou lá Ah, eu vi alguém entrando aqui Eu pensei que podia estar querendo roubar alguma coisa Ah, olha aí Olha o humilhante Como você entrou Pela essa porta? Você não tem essa chave? Só o senhor tio não tem essa chave? Tava aberta Tava aberta O tio aqui Diz que queria me trazer aqui embaixo pra brincar Agora eu vou ter que matar essa mulher, né? Vai, Dalek, mata ela Pode? Como assim? Você tá esperando? Você tá esperando? Tá bom Sabe quando você joga a mão pra cima assim Ah, mata essa mulher pra sair andando? Ah, Caio, eu vou lá Beleza, eu rolei Eu rolei um de iniciativa Vai lá, Rafael Tá, eu tava com o cara Ela sai e fala Me matar Ela vai pra trás Tropeça assim no tapete Cai assim E chega o Dalek E já corta Coisa dela com a faca assim Uma vez Tão crítico ainda Pra ajudar Foi esse que ataque porque ela tava com fat footage Causou 40 de dano na véia 40 Ela morreu umas 10 vezes Ela morreu uma quilopsina de 1000 litros Se isso fosse a D&D do Snail Ela tomava dano... Dano... Como fala? Massivo Dano massivo É, massivo Acabaram de matar a véia Eles mataram a mulher que tava com o trofanato As crianças agora não tem mais uma matrona Elas ficaram orphans de novo Não, elas já eram orphans Eu jogo o corpo dela na caixa de brinquedo Você não tranca a porta ali de cima Não tem porta, eu acho Pior que não tem porta Nossa Eu volto feliz Então E lá Joga ela sobre a caixa de brinquedo cheia de carrinhos Cavalinhos Carrinhos não, né? Cavalinhos Carrocinhas Bonecas de pano Bonequinhos de action figure E uma velha morta Ah, Caio Eu corto os membros pra ficar mais fácil de encaixar Não é o tamanho da chest, cara Precisa disso não É divertido Cabe duas da véia aí Tá bom Eu viro pro lado Eu não sei se eu quero perguntar o que aconteceu ou não Aí eu continuo considerando o resto do túnel 10 10 Mas de qualquer forma, eu vou ficar lá Se aparecer mais alguém, a gente vai aumentar o peso na caixa Ok Ahn Dalek, Grigori e Gellius Eu tenho uma missão pra vocês Qual? Eu falo Oi! Que foi, Fox? Ahn Eu preciso que vocês vasculhem a cidade procurando por uma outra entrada desses túneis aqui Ok 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 Ahn E eu tenho o alçapão quando vocês saírem E Leon, eu tenho uma péssima missão pra você Você ainda tem o seu... Disguise? O seu hatch of disguise? O seu hatch of disguise? Peppa? Tenho Então, você é a nova matrona do orfanato, ok? Beleza! Então vai lá pra cima fazer seus afazeres E fala que é proibido das crianças descerem aqui, beleza? Uhum Se a criança fizer maldade, você coloca ela num buraco Então, Peppa, você chega aí e você dá de cara com aquele garoto Mãe malopélia? Mãe malopélia? Mãe malopélia? Diga, garoto Não Quanto bons ainda Eu não sei se eu deveria dizer isso pra você, mas eu acho que homens maus entraram no orfanato Que bom que você veio até mim, porque você não vem aqui conversar comigo rapidão Ok, aonde vamos, Dona Lopélia? Bem embaixo Só nos afastar um pouco Mas eu acho que eles estão lá embaixo, Dona Lopélia, é perigoso ir lá Nós não vamos lá embaixo Ok Ele tá te seguindo Eu só vou levar ele pra longe pra dar Charm Person nele e ele é minha nova escrava, tá? Minha nova escrava Aí vocês vão num lugar afastado aí Ih, eu não passei no centro A gente matou uma idosa A gente vai escravizar uma criança Mas eu só quero alguém pra pegar o café Cara, agora o garoto te vê assim como a mãe dele, ele te ama assim, sabe? Dona Lopélia Me desculpe, Dona Lopélia Eu quebrei o seu jarro de flores ontem, Dona Lopélia Eu fui sem querer Eu tava querendo jogar no Jorginho só, Dona Lopélia Mas ele desviou Aí bateu na parede e quebrou Garoto, sabe o que eu sempre te digo? Nada que uma xícara de café não cure Agora vá, vá E ele vai lá preparar café Eu quero saber aonde que ele vai preparar café Não tem cozinha nessa merda Tem sim Aqui era a cozinha nessa coisa A gente já entrou por aqui Sem querer outra vez Achando que era por na frente Mas era a cozinha Sentado pela cozinha Beleza E Vocês estão aí O E Leon O Está de Dona Lopélia O Falcon Está com um chapéuzinho de engenheiro civil E vocês três estão aí O que vocês fazem? A gente tem que procurar... 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 É que isso não é um esgoto É que isso não é um esgoto Isso é um aqueduto Teoricamente, sabe? Ok Você acha que perto do rio Vocês podem perguntar para as pessoas na rua Com diplomacia Ou podem procurar Cara, tem prefeitura aqui? Atualmente... Atualmente o prefeito Foi deposto E está preso por agora No reclamation Mas tinha Mas será que não tem Perception, né? De rolar meu Perception Bem mais Procurar é mais complexo Do que isso Perception é levar Tipo, sei lá Dias Se procurando assim Se não tiver nenhuma dica Mais específica Sabe? Entendi Vocês querem tentar Com... Pode sentir timidez Você pode enxergar na pessoa Dar um tapa na ele Perguntando de qualquer duplo Sabe? Funciona também Guelho, só a hora de brilhar É Obrigado Aqui tá meio triste, cara Moralzinha Ai ai Ainda bem que existam, né? Aquela voz vindo num balde, né? O capacete Caralho Bom dia, senhor Caralho Tentava lá o Gregory procurando No bueiro Assim olhando Embaixo do bueiro Tentava alguma coisa O Dalek só Por cima Desaparecendo Vigiando Enquanto isso Tá passando uma Um cara Aí da cidade Tipo, um homem normal Um obeso Assim O... Galhos olha pra ele Pega ele pelo coralinho Levanta assim Você, seu gordo Diga-me Onde tem aquele gritativo aqui? Eu quero Ali, 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 ali Ele dá as indicações pra vocês De que Bem debaixo dessa poncha Que liga as duas cidades As duas partes da cidade Tem a entrada pro antigo aqueduto da cidade Que segundo ele Não é mais usado há alguns... Algumas décadas Porque deu problema Estourou lá no meio e tal E o prefeito do mundo reconstruiu Mas tem a entrada pro aqueduto Daí eu desço ele devagarinho E falo Obrigado, nobre cidadão E dão uma olhada assim Na camisa dele E ele está correndo assim O máximo que ele consegue Ele olha essa cena Dando tudo burro na mão Olhando pra ele E vocês Agora tem uma boa noção De onde é o aqueduto Vocês vão lá pesquisar Pra ver se encontrou alguma coisa mesmo Tá bom Eu vou aumentar E vamos ver É Vamos E agora que vocês tem uma boa noção De onde que fica É fácil de chegar Vocês vão até a ponte E ao atravessar a ponte E agora vocês sabem O que vocês estão olhando Vocês tem uma Uma boca de lobo ali Uma entrada pro aqueduto Um pouco acima do nível da água Ok Vamos voltar e falar pro Fox Ou vocês querem dar uma olhadinha É Eu vou dar uma olhada lá dentro Pra ver se pelo menos esse túnel continua Ou dá alguma coisa É em algum lugar né Eu vou em stealth e falo pro pessoal me esperar aí Ok Beleza Você tem Clive Speed Né Rafael Aham Você consegue descer sem problema nenhum Pela encosta do rio aí Chega no aqueduto E entra Você vai andando Vai andando Vai andando É um túnel relativamente largo Deve ter mais ou menos uns 3 metros De lado a lado Ah Tem pouco mais de 2 metros de altura Então dá um pouco de Seção de catástrofobia E ele é bastante úmido Sabe Você vê gotas de água caindo em alguns pontos Ah Aquele limo Crescendo no chão Aquele limo esverdeado Algumas poças d'águas fétidas aqui e ali Ah E vai andando Vai andando Mais ou menos depois de uns Quase 100 metros Não dá 100 metros ainda Uns 70 metros mais ou menos 80 metros Ele chega No que parece ser Uma Parte central do aqueduto Maior Um túnel bem grande Que segue Bastante amplo Mais pra baixo Uhum E você acha Se você não se perdeu aí Que ele vai dar Mais ou menos a praia do orfanato eventualmente Eu vou seguindo Você vai seguindo Vai seguindo Vai seguindo Vai seguindo E depois de Um tempinho Você chega Quanto tempo foi? Não é tanto tempo assim na verdade Não é Uns 200 metros aí Não é tanta coisa assim Depois de uns Uns 10 minutos de caminhada mais ou menos Você chega no que parece ser uma fenda Perto desse Perto desse local aí Deixa eu mostrar aqui Deixa eu mostrar aqui Antes tem armadilhas Tá Ó Guida de ladinho Peraí Cadê? Cara Bem aí na frente Quando você pisar No quadro da frente de você Você percebe Algumas runas arcanas Marcando o local Tá Tá Eu não consigo desabilitar isso né? Consegue Você não sei Você não consegue desabilitar Armadilha mágica Não Acho que não Você não consegue desabilitar Dá pra dar Da Void nela Pelo menos Você acha que não Você acha que passando por esse quadrado aí Ela dispara Você olha em volta Assim tá tudo bem protegido Também é difícil de enxergar Também desgastado Tampado pela água Pelo mofo Você viu que seus olhos Estavam bastante atentos Mas você acha que passando por esse quadrado Ela dispara Basicamente Dá pra saber o que ela faz? Dá pra saber o que ela faz? Rola outro Rola um Rola um Desable device Tipo Eu não quero ativar Eu só quero saber o que ela faz Sim sim Uhum Não Não conseguiu descobrir O voo não foi bom o suficiente Dá pra gastar um tempo Tentando descobrir Ou? Dá Dá pra fazer assim Enquanto isso Eu tô pescando Lá com o Guedes Na beira do rio Rola um É que ela é minha ferralenta lá Mágica Tu fiz uma vara de pescar Tô pescando Eu quero pelo menos até descobrir o que ela faz Pra antes Sei lá Saber se eu posso mandar o Guedes ou não Tipo Você percebe Que isso vai disparar um alarme Tá Um alarme Uhum Ok Ah Eu vou seguir pelo túnel Qual túnel? Você vai entrar por esse lugar aqui? Não, não esse O que eu tava seguindo O que eu vim Beleza Eu não vou voltar Eu vou custar reto Basicamente Então cara Vocês acham que o Guilhalla que morreu lá dentro Tá? Já tá aí Já tá aí Já tá aí há algum tempinho Eu quero ver se tem outras entradas Basicamente Alguma entrada mais fácil Que tipo O pessoal não precisa escalar Vai seguindo Vai seguindo Vai seguindo Cara Uns trezentos metros depois Já deu fácil Meia hora Talvez mais Se não tem que ter ali de caminhada Ele Vira Basicamente A sua Direita Da inclinação E você vai seguindo Vai seguindo Vai seguindo Vai seguindo Você percebe que ele vai subindo Vai subindo Vai subindo Até que ele chega No que parece ser uma caixa De pedra Tipo Na sua frente assim sabe Você vê a luz do sol Entrando pelas frestas Uma tampa de pedra Tapando esse local E tem cheiro de terra fresca aí Basicamente Bem forte Ah Parece que Tem alguém aqui perto Você não sabe Só se eu sair por esse buraco Sabe Tá, vou tentar sair stealth então Se chamar atenção Se for possível Olha Ah Pode ser difícil Mas fala aí Pode ser difícil Se eu conseguir fazer isso Tá Ah, ok Tem gente Chepo Você Você Tá empurrando a pedra Assim Tentando Não fazer barulho E você sai Por o que parece ser Um túmulo Fico imaginando a cena Das pessoas Vendo o morto de Deus Estranhamente Não tinha ninguém No cemitério nesse horário No dia Tem uma pessoa aqui Cadê Tem uma pessoa aqui? Cadê? O anjo O anjo O anjo Não, ele não tá aqui Ok Ele tá pregando na cidade esse horário Tá Ah, essa Ele é marceneiro? Não sei Mas tipo Mas tipo Qual parece ser o caminho mais fácil do pessoal entrar? Olha Esse caminho é bastante tranquilo É bastante leve Essa Essa tampa de caixão aí, sabe? Tá, beleza É bastante leve e tal É mais longo o caminho Porque pelo caminho é mais perto Mas não tem que escalar Não tem que fazer nada É mais tranquilo pra chegar Eu volto pelo túnel, Kai Pra ir em direção ao Aqueduct Nesse caso Tipo, eu tô tentando voltar Mas no sentido Tipo, pra ver se eu encontro Algum outro membro passando Pra ver se eu consigo Tipo, seguir Ou tentar conseguir uma informação Tipo, visual Visual deles Beleza Você atravessa O túnel de volta E Olha A menos que você fique um tempo esperando Alguma coisa acontecendo Não vai ver nada A gente vai passar E vai chegar do outro lado do Não Então vambora E você chega Do outro lado Do Pra onde você entrou Lá na ponte E você vê lá O Gellius e o Falcos pescando O Gellius e o E o E o Grigori pescando E você gastou fácil Uma hora Nessa sua Simais Você foi stealth, né? Você gastou umas duas horas Essa brincadeira Eu ando velocidade de fogo Ah, então beleza Foi uma hora Eu volto E você já de cara com eles Ah Ah Aqui realmente É uma entrada pros túneis Na cidade Mas Na outra ponta dos túneis Tem uma outra entrada Caso vocês preferem Hum Quer peixe? Aceito Eu joguei o peixe pra ele assim Eu mordo Tipo quando joga pra cá Acho que é um saco Eu mordo E vou Tipo, pego ele na mão E vou mordendo ele Em direção a eles A gente tem que avisar pro Fox agora E ver o que a gente vai fazer agora Vamo lá Ah, eles tem armadilhas lá embaixo Acho que eu achei Onde fica mais ou menos a entrada Que tipo de armadilha? Mágica Mágica? Ô Kai O Spell Magic funciona nisso aí? Não Tem que ser Desable Device mesmo Droga É, não sei o que a gente acha Uma maneira de passar por lá Ok, a gente foi, né? Acredito que tenha uma maneira Mas talvez faça barulho Então Ah O OBS tá muito desconectado aqui Mas já tá voltando Eu acho Não tenho certeza Aqui o meu Row 20 caiu também Hoje tá difícil a internet Deve tá zoada mesmo 10 barra 10 É, não tá transmitindo ainda não Zoada dentro de hoje mesmo Tem forma de PC ali De olho nele Não, aqui o meu Row 20 caiu Renicou o Row 20 Não, o Row 20 tá de boa aqui Foi só o Bass que caiu mesmo Até que o anjo não carregou pra mim naquela hora Por isso que eu não vi o anjo ali O anjo tá ali até agora O anjo tá ali até agora Agora não tá mais Agora eu consegui voltar Beleza E você está aí E você está aí Falando com ele Oi Calma, ele não tá transmitindo ainda Ah Ok Eu vou parar a transmissão E tentar aí de novo Voltou, voltou sozinho eu acho Transmitindo Beleza Só confere no Twitch lá Mas já deve estar voltando O meu Twitch não quer aparecer agora Tá difícil hoje, viu? Acho que a gente já tá no Twitch Cara, o meu Row 20 caiu de novo Ah, eu tô no modo avião Eu tô no modo avião, cara Como assim eu tô no modo avião? É, então E hoje ele foi preso Gente, o que tá acontecendo aí? Eu não sei Pode ter sido Pode ter sido ele Pode ter sido ele Tá Quer dizer Tá em casa Não sei se ele tá Na conexão Estou sim Eu tava só reiniciando o Row 20 Porque eu não tava vendo Cemitérios o tempo todo Nossa Pra mim o cemitério É uma branquidão imensa Ele não estaria pra mim até agora Pra mim também Ah, acho que eu voltei Tá difícil hoje, viu? Hã? Eu acho que é algumas vezes pra mim já Só porque que é Hã? 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 Beleza Beleza E vocês voltam Até o orfanato Enfim Tô tentando mudar de tela aqui que tá difícil Pronto Acho que voltou Acho que voltou Acho que voltou E vocês voltam até o orfanato E vocês vem lá É pro rodeado de crianças em volta dele Trazendo coisas pra ele Café Comida E ele deixou pra mim só todas as crianças do orfanato quase A gente tava trazendo coisas pra ele Cuidando Lixando a unha da dona Lopélia, sabe? Daquelas crianças Eu tô deitado na cama de uma criança lendo enquanto elas me trazem coisas pra comer Então tem uma criança abanando o Ian, tem uma criança enchendo o pé dele Tem uma criança colocando coisas na boca dele, sabe? Que era uma bebida de maçada na Lopélia? Por favor E vocês chegam aí Estão todos juntos novamente Ah, Fox, a gente achou a entrada lá Tem duas, na verdade Você tá mutado, viu, Max? Ok, é complicado de chegar Ah, uma delas vocês devem ter que escalar Ah, a outra parece ser mais fácil Lá no cemitério Hum, ok E... Você acredita que todas elas levam pra esse... O mesmo lugar e com isso aqui? Bom, elas atravessaram Entrei uma só em outra Mas eu acredito que tipo Como só existe realmente uma Entrada um pouco mais escondida A base deles deve ser naquela direção Só que ela tava com Uma espécie de armadilha mágica Que eu não consigo desarmar Se eu tentasse avançar Qualquer pessoa que estivesse lá dentro Estrape ficaria sabendo Hum... Ok... Deixa eu ver se eu posso fazer algo a respeito Deixa eu ver se Asmodeus pode fazer alguma coisa a respeito Não... 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 Asmodeus acham as traps Mas asmodeus não desarmam elas É... 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 Nem eu acho que nós vamos ter que ir da maneira convencional então É... Eu tô pensando uma coisa mas pode ser um pouco estúpido Eu posso conjurar uma passarela de madeira evitando armadilha Funcionaria cara Funcionaria cara Funcionaria Como que é? Quero fazer uma passarela que ela vai se aponhar em pontos que não pegam na armadilha Só que elas passam por cima sem encostar Eu não sei se funciona ou acho que não funciona É a mágica cara Toda aquela parte Eu acho que não funciona porque uma criatura voadora provavelmente também ativaria a trap Sim A única coisa que eu acreditaria talvez funcionaria Se não tudo que a gente precisaria fazer seria pular ela É... Uma coisa que talvez funcionasse seria se o Max criasse um buraco na parede com a magia dele Mas... Uhum Talvez fizesse barulho também Oh desmoronasse tudo Uhum Eu posso teletransportar de um lado pro outro, mas ai eu vou sozinho Isso funciona Só que ai eu vou ter que ir sozinho Uhum Você não consegue levar outra pessoa? Pelo menos? Não É porta dimensional, só objeto Você pode matar todo mundo, eles são objetos Mas você teletransporta, você pode botar tudo Bota todo mundo no Bag of Holding É genial, não? Dimension Door? Não é... Imagina especificar dele, não é no Dimension Door eu acho Ah tá É... A descrição diz que funciona igual... Porta dimensional, só que eu uso como ação de movimento e eu preciso andar... Cinco feet pra poder fazer funcionar Você pode levar criaturas com você? Sim Dimension Door pode Eu só tenho que estar tocando você Você só diminui o range Quantos dá pra levar? Quantos dá pra levar? A pessoa tem que estar tocando você, mas eu acho que tipo só diminui o range No caso É basicamente Mas não tem um limite de pessoas não? Provavelmente deve ter alguma coisa Provavelmente deve ter alguma coisa Tô olhando Você pode trazer a quantidade de objetos desde que não possa ser o limite de load Você pode trazer uma criatura adicional Willing Medium Ou Small Uma só Ou o equivalente a cada 3 casta levels O que eu tenho aqui da habilidade A gente descobre já Você pode trazer uma criatura média ou Small pra cada 3 casta levels Uma criatura large quanto como 2 medias Eu tenho que usar no celular, cara Quando o computador tá formatando Tô louco Você pode levar até 2 pessoas com você 2 pessoas? Tô esperando a minha ficha carregar aqui Fazer o favor de carregar pra eu poder Ah, não sei que você tem maneira de aumentar seu casta level mais 2 Ah, spell... Não, eu posso usar mais de uma vez Péu... Abel Essa é uma gemenda ouro Pega-se o weapon mais de better Sidestap Aqui, ó Vamos ver o texto na íntegra que eu acho melhor, né? Mal Falando Não tem nada de Dementora, eu acho Parece mais uma habilidade nenhuma do arcanist teleporte funciona igual teleporte acho que é só você mesmo, provavelmente só eu? só que aí tem dois detalhes eu tenho 18 de stealth dá pra fazer alguma coisa, só que eu não enxergo no escuro é, aí o stealth complica vamos até o local? beleza e vocês então, todos vocês vão querer descansar pra recuperar a magia que vocês utilizaram no último dia? eu não usei nada eu tenho dois eu tenho dois spawn shapes que ainda podem ser úteis beleza agora já tá mais ou menos anoitecendo, já deve ser umas seis da tarde, eles querem ir por qual das entradas? no cemitério? ou... pelo cemitério, porque com certeza a gente vai dar de cara com o arco exato e beleza e agora já está de noite, já está ficando escuro vocês se dirigem até o cemitério 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 só o Dalek ali mesmo colocando vocês colocando vocês e gorilhão... cemitério do diabo, cara e vocês chegam no cemitério não sei se vocês estão enxergando o pessoal que não pegou no escuro porque está bem escuro a noite é uma noite com pouca iluminação porque elas também encobertam o céu com as nuvens e vocês chegam no cemitério tipo, ele está bem deserto ele está bem mal cuidado, sabe esse cemitério parece ser bem velho bem antigo tem lápis caídas é, parece ser abandonado e vocês chegam aí eu aponto para o Dalek na frente foi no staff na frente você chega mais ou menos aí foi o último no que você abriu agora que você está tentando do lado de fora você vê um nome escrito nessa lápide aí Melani Voldarin ok, eles arrancaram o caixão dela daqui que bizarro e a gente é que mal deixa eu ver uma coisa aqui musgo oi anda desculpa fica para trás não sozinho quem de você está com luz para que pessoas que enxergam no escuro poderem enxergar o musgo está usei light no capacete dele beleza na hora que eu peguei meu token alguém arrastou cabeção brilhante beleza assim que o que o Elion toca no elmo do Gales ele começa a brilhar Dalek de canto de olho você olha aqui para cima desse mausoléu e você vê alguma coisa parece que observaram vocês aqueles olhos meio que prateados refletidos com a luz do elmo do Gales encarando vocês à distância eu faço um sinal de silêncio para ele botar a mão no meio na frente da boca assim ele está olhando vocês está encarando vocês oi meu chá você vai falar com ele falx agora ou depois pode ser agora ok eu desapareço cai eu devo estar em normal eu aponto eu aponto para o Gales para ele em direção ao ao mausoléu mausoléu desculpa estava com dificuldade para achar a palavra dala aqui você nota os olhos se virando na sua direção ele está me vendo ele não está olhando diretamente para você tá ele sabe que tem alguma coisa mas ele está ele sabe que tem alguma coisa de boa enquanto ele não estiver me vendo eu estou feliz eu continuo indo e eu continuo me movendo cai e cara a luz de vocês é o suficiente para revelar o anjo que vocês viram mais cedo por que ele não brilha agora né na vida e vocês veem ele falando com aquela voz etérea o que buscam esta hora na casa dos que morreram somos góticos se vocês vieram atrás de redenção posso lhes oferecer menos para você servo do príncipe das trevas ele olhou para o Fawkes na verdade na verdade eu vim oferecer para você uma chance de fazer um bem maior prossiga então veja bem e aí começou existe um portal existe um portal na aqui nessas florestas e esse portal leva para eu consulto meu livro em Malboja você conhece sim uma camada do inferno pergunta foi retórica então e eu fui incumbido por vossa majestade imperatriz de fechar esse portal o ritual que eu preciso para fechar esta porcaria precisa de um coração de um anjo aqui temos você então eu te dou a chance de você me oferecer o seu então sem combate se não eu vou precisar dele do mesmo jeito qual é a sua escolha rola um 20 diplomacia por favor por favor ajuda ele para um 20 diplomacia rola ajuda rola ajuda rola ajuda pode ajudar pode ajudar vai lá rola ajuda rola ajuda rola ajuda acho que atrapalha nesse caso não acho que não rola 21 você serve ao príncipe das mentiras jamais ser enganado por você mas eu não rola e bluff vão embora deste local ou serei obrigado a aplicarem vocês a justiça dos deuses bem eu digo não os meus deuses e Caio rola a iniciativa pode rolar também eu vou jogar raste beleza você não consegue ver o dalek eu acho tá o dalek tá invisível você não sabe onde ele tá invisível não né tá apenas tá apenas o cu até mesmo que você passe no perception dos lados 50 aí depois você vê o dalek mas é meio difícil e você vai ter que escolher se vai pegar eu, você e o galhos ou se vai pegar eu, você e o ilion deixa o ilion de fora deixa o ilion de fora né caia castra beleza então 3 de vocês estão hasted hasted? eu nunca fui hasted nesse jogo o que significa ser hasted nesse caso? você tem um ataque a mais mais um pra acertar e mais um de reflex mais um de só e você se morre mais rápido e você se morre mais rápido e o reflexo né se eu não me engano é mais 4 então Grigor levanta uma pra cima pega o relógio e o relógio parece que você começa a andar mais devagar enquanto você começa a andar mais rápido vez do Orimus lembrando que seu problema é com o Falc deixa eu ver aqui ele é pondo pra você e fala será julgado pela justiça de Omeday ai servo do príncipe das mentiras ele levanta assim as mãos pro céu e joga em você uma marca assim com a mão começa a surgir uma espada na sua testa Falc espada de Omeday sabe aquela espada banhada no chão com a luz do sol fala Will ok vamos ver se a questão a gente não tem vários bônus por ser vocês tem um bônus lá pra ter conquistado o Jamedai sim por ser o diabo e o cacete sim sim eu não lembro quanto que era mas vocês tem pelo menos mais um talvez seja mais dois tem mais um são dois profane bônus de mais um eles não vão se acumular isso seria uma magia com um descriptor good isso não é até já magia isso é uma habilidade supernatural é só magia que funcionou sua habilidade é tá descrito só magia então não funciona isso aqui é uma supernatural ability então vai ser um bônus só de mais um então vou clicar aqui no meu defesa aqui e cara surge surge na sua testa o símbolo de Amedraig brilhando assim por um instante você sente sujo você sente pecaminoso sente que você deve ser julgado por todos eu sou bom nisso se você quiser e ele aponta pra você a massa dele e fala sentirá a ira pecador sua vez eu consigo fazer aquele negócio de sair correndo e bater nele então é que ele está em cima do mausoléu esse é o problema eita espero ele descer desce aí fica do meu lado fica do meu lado que ele vai vir pra cima de mim dá um 5 footstep ready action posso ir pra trás só precisa vir pra cá ok e se ele passar por você você bate uau beleza dá leque sua vez vem pra cá em stealth e leão sua vez derruba ele sabe seu anjo você tem uma massa bonita né seria uma pena seria uma pena se alguém lambuzasse ela beleza isso não tem sua resistance né porque é grise não é o save cara você joga você olha pra ele pronuncia umas palavras em infernal começa a criar uma bola de graxa na sua mão e atira nele tipo ele é meio que matrix assim sabe empina pra trás e a sua lama passa por ele emprestava e falx emprestava e falx humm ok vamos pufar essa galera eu acho que ainda tenho alguns usos da varinha de prayer prayer eu vou garantir essa mena é tem ideias ainda beleza então prayer eu rezo pela alma das pessoas porque quando eu rezo acontece isso tem target ou não até todo mundo mesmo acabou desviei ele né em área basicamente todos os aliados e todos os inimigos beleza dura pra caramba né dura minutos essa coisa ou é turnos vai durar turnos porque é varinha tá quantos turnos seis dez já te digo aguenta magia de nível três cinco beleza então vocês estão prayer também o o o aguenta o bicho tá quarenta pés de mim tá 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 sim tô rolando um d20 aqui que é o caster level da magia pra ver se passa resistance dele tá ah beleza beleza não 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 passou então e o emprestável por enquanto fica aqui do meu lado beleza virou o turno Grigori sua vez e aí vou buffar a primeira coisa né preciso fazer um teste de knowledge né poder buffar no certinho knowledge dele é planes né vai roda aí que que ele tem fraqueza planes olha anjo em geral toma dano elétrico não ele resiste elétrica caramba ele toma fogo em teoria ele resiste a fogo também fogo 10 então ele deve ser imune a elétrica e cold então ele é imune a ácido e gelo e resiste fogo ele se dá de 10 ele parece ser bem resistente esse anjo beleza vou botar Bane no tipo dele na arma e mais um ainda vai ficar mais 3 o arco dele beleza eu me movo cara parece bom só isso acabei de gastar um 20 num teste que eu triste mas vamos lá cara e ele dá um charge você falx pagará pelos seus pecados charge ele vem voando até você assim chula só de máxima a gente vai tomar ataque em meio de meio do gelos hoje ou não você preparou a ação não então não só do gelos só do gelos pode bater gelos vai tomar 3 deixado por turn eu tenho mais um de ataque mais um de ataque mais um ataque gelos você levanta o seu ataque bate nele aaaaa cara parece que uma barreira de energia branca levanta dele que manda a espada pra trás chateado chateado totalmente defletida e ele chega aqui e bate com a massa dele 31 19 de dano bateu fraco fogo você que não está dando de fogo junto vai ter mais um de fogo aí né o gelos tinha mais dois no ataque que ele está planqueando bem você é imune a fogo né de qualquer forma não eu não sou imune eu tenho RD sim dois tu faz nada você vai ter que tirar seis pra eu tomar um de dano que bizarro esse negócio aqui ele tem mas não fala o dano de fogo na ficha dele do bicho você tem RD mesmo que bizarro deve estar errado lá beleza gelos agora é a sua vez aaaaa eu estou flanqueando você está vendo o Dalek? provavelmente não eu preciso ver o Dalek para flanquear? eu preciso é tem isso o Dalek está flanqueando você não está não explota o sentido disso não está sim está sim não sei se precisa tem mais um do Haste tem mais um do Haste e mais um do Briar mais dois então 23 mais dois 25 cara você bate ele com a sua espada duas vezes tipo a primeira vez na verdade são três ele tem que rolar o ataque do Haste na verdade rola mais uma vez o ataque tem o Haste mas o Raste só o primeiro só rola mais uma vez e o Raste ai deu quanto? deu 28 né beleza beleza você bate o primeiro Galios o primeiro ataque parece que é repelido pelo golpe dele o 21 lá fronge esse 24 aí do Haste consegue acertar ele em cheio 19 de dano eu tenho RD contra tenho mas você bate na pele dele você consegue ver um pouco de sangue adoradado sair do corpo dele mas parece que a parte do dano é evitado e o outro ataque você rola para confirmar ai 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 meu Deus posso falar para o Fox que eu desisto não tem como o pior é que você não errou você confirmou o ataque oi beleza Dalek sua vez vamos lá full ataque nele se eu acertar sneak attack ele vai perder esse CA e eu morro também Dalek moide eu moide nossa meu deus eu sou fat shooted né para você pelo menos no primeiro ataque sim tá você tem bônus de quanto no primeiro ataque minha 7 de 24 cara não sei eu to flankeando só flankeando e tem o bônus do player né então foi 22 não foi suficiente então você vai atacar ele com a primeira daga isso você surge de novo ele olha para você você vai dar o segundo ataque rola de novo para confirmar olha você deu um agora vai você acertou então não deu problema e morde pode morder ah é então então cara você vai com a sua adaga a primeira daga dele assim ele não te vendo mas a proteção mágica dele continua funcionando ele barra o seu ataque a segunda ele esquiva e a mordida você não consegue nem chegar perto dele calma a hora dele protege ele contra os seus dentes e Leon sua vez você parece mune aos meus primeiros truques mas vamos ver se você consegue esquivar do meu segundo Rai Ned Grease então novamente você começa a pronunciar palavras arcanas e vai queir uma bola de graxa muito maior eu vou te identificar minha morte joga nele qual que é o DC? 21 eu passei nossa tipo você percebe que ele está muito protegido contra o mal basicamente como vocês são maus ele tem proteção boa de saves contra vocês tem mais 4 em save e CA contra pessoas evil uau Fawkes sua vez ok agora que eu vi o Dalek ali do lado eu vou mudar um pouco o que eu ia fazer eu dou um risinho pra ele e eu dou um passo pra trás e conjuro uma magia então eu conjuro a line weapon communal uuuh joga nele eu vou puxar ele então a questão tipo é uma magia de toque porém o imprestável tem Delivertante Spell pra mim então eu conjuro magia só que é o imprestável que vai dar a voltinha então o imprestável faz a volta olímpica e termina no Grigori encostando minha arma do Dalek a do Gellius e a do terminando a do Grigori beleza então o Falc pronuncia palavras em infernal e o imprestável vai dando bateria na arma pra todos vocês pá 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 vocês sentem alguma coisa tocando a arma de vocês e agora parece que tem uma aura negra envolvendo a arma de vocês sabe uma espécie de luz meio roxa brilhando as armas de vocês são malignas agora elas machucam o anjo e com calma não terminei e com uma swift action eu ativo o poder da armadura que eu tô com a a infame spano que lá que é a armadura transformada do cara então e agora eu tenho uma aura de horror 20ps ele tem que fazer um save de c14 de will ele deve passar mas se eu terminar esse efeito antes de acabar a duração do efeito eu me curo acho que uns 4 de 8 de vida beleza se ele não passar no dc14 ele tá com menos 2 em armor class e ataque tá e save se vocês olharem pro discord nesse exato momento ou jogar no geral vocês serão um pink screen ele tirou um no dado ele tirou um no dado e um é falha ele só não não podia um no dado e um é falha ok beleza qual é efeito mesmo ele tá com menos 2 em muita coisa peraí deixa eu ler o bagulho eu não achava que isso ia funcionar nem eu ele tá com menos 2 no ac no ataque e no save caramba perfeito durante 5 minutos e a sua armadura ruge pra ele a gente chega a tremer nas bases assim você percebe aquele vento passando pelo cabelo ele fica meio tremendo nas bases acho que agora ele morreu grigori sua vez ok sua vez anjo vou puxar ele você dá um passo de ajuste pra trás pra sair a frente do galhos como ele tá voando não tem o cover do túmulo tá é de boa tá vamos ver se eu configurei esse ataque direito vai ser 3 acertou só não pegou 17 agora eu tô com fora isso eu tô com mais 4 pra acertar 2 do Bane mais um do Blast mais um do não tem Blast nessa brincadeira o Prayer tem o Prayer tem o Prayer é um do Prayer é um do Prayer 2 do Bane 1 do é tô com mais 4 e ele tá com menos eu tô com mais 6 em todos os ataques então você acertou o você só errou do meio por 1 você só errou do meio ok então tem que falar mais descontando o menos 2 que o bicho tá é porque ele tinha mais 4 aí o bicho tinha menos 2 ele tinha 24 de CA certo com mais 4 do ataque que ele tá de bônus foi pra 21 21 e mais mais 2 de dano que eu deixei o arco com mais 1 também cara e você crava flechas nele e elas acertam em cheio e elas perfuram a paredele ele nunca sentiu essa dor mas ela sempre tem a proteção dos deuses mas a sua arma abençoada por os modelos consegue perfurar a proteção dele ele fala ah maldito pagar por isso pecador vez dele cara deixa eu preparar minhas habilidades que eu vou precisar deixa eu ver muitas opções ele bate logo beleza ele vai tentar ir pra trás com acrobatic pra não tomar até oportunidade pra se afastar de vocês então vamo lá beleza quanto é o cmd do Gellius e do do Dalek peraí ele não deve ser alto não Gellius é 26 beleza ele passou 26 do Gellius o meu ele vai passando e o seu é 22 então ele vai voando pra trás fazendo umas acrobacias no arco fazendo umas evasivas voando pousa ali em cima e fala que a ira dos céus caia sobre vocês Holy Smite ok o que eu faço vocês rolam um Holy Smite tem área eu acho 20 Raids pega todo mundo 20 Raids pega todo mundo facilmente inclusive até o imprestável não mirei nele porque eu não sei se ele tava mas eu vim acertando porque o medo é bem aqui no meio de vocês 20 Feet Bush Rage então rola Will Will tudo bom? vai 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 que não reflexo essas coisas? vai alguém passou você passou exato alguém passei eu tenho mais dois cara eu acho que todo mundo tem pelo menos mais um tá 14 é o mais um de bônus de ser agente trune tá sim isso então mais um você levou ali a quanto? você levou ali a 10 são gente de alta dificilmente jogar eles passando qual que é o cd disso aí? eu vou saber Caio eu vou re-rolar o imprestável porque como ele é familiar ele usa o meu tá aqui eu rolei o dele pra ver qual que é o mais alto beleza então esse próximo rolo aqui é o do imprestável bem ele passou o imprestável passou quem não passou toma 18 de dano que tipo de energia que esse dano divina basicamente deixa eu só fazer deixa eu só ver a descrição da magia tipo quem não passou toma esse dano 18 e está cego pode marcar o olhinho pra mim por favor blinded quem passou toma metade tá e o imprestável é acho que 20 pra 20 e o imprestável toma metade disso aqui porque ele é um e o outsider toma 20 de dano senão tomaria 40 mas ele passou eu imagino que não pode ser improvised evasion né não ele levanta as mãos pro céu assim caramba morreu o brigo e cai espada de luz em vocês tchuf 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 cai põe o olhinho pra mim porque pelo celular não está aparecendo beleza se deu o dano ou se não se deu o dano não né eu consigo negar o dano como usando esse mind barrier ignora dois de dano por nível dá pra tirar 14 do dano mind barrier você não conhece não sei o que é habilidade ah você mandou aí tá eu posso gastar dois pontos pra ser shift né shift eu posso gastar dois pontos imediato então você gastou dois pontos pra ser imediato é isso beleza você ignorou você negou o dano tranquilo se você negar o dano você não fica cego tá não então beleza eu não estou cego tiro isso ainda então você gastou sua imediata e não ficou cego por conta disso apoiei a mão na minha têmpora e bloqueei não precisava uma barreira de você psíônica psíquica e as espadas vão te chocando te tocar você chegou pra asa e falou eu não sou mal gelius sua vez you are blinded tem que marcar na ficha também pode marcar pode marcar aonde fica set condition blinded eu não estou aqui em cima não eu não consigo voar de volta estou mais ou menos aqui estou alto mas não estou em cima do negócio não porque eu estou eu fiz hipropacia para na metade e eu consigo sair correndo e te bater eu acho que não eu estou cego eu vou me recolher a minha insignificância eu acho eu vou dar um passinho para trás calma aí eu vou deixar a ação preparada se eu ver alguma coisa eu ataco preparação não porque eu vou me bater no foco você está cego você não vai ver nada boa beleza dá leque sua vez tá eu estava do lado de uma placa na verdade eu não estou entrando nela eu consigo encostar nela e mais ou menos na direção contra o que o bicho estava me esconder se esconder cego rola aí rola aí você dá uma penalidade mas rola aí ok pode ser que você consiga pode ser que você consiga tipo na pior das podes estou tentando pegar o cover beleza e leão você passou um teste passei isso daí foi uma magia né o spell magic deve funcionar pra dissegar a galera é besteira não porque o spell magic pra coisas que são se você tivesse na hora guarda-se pra usar na hora você para mas dura um turno só a cagueira tudo bem tudo bem não era só mais uma pergunta mas já me responderam bom então agora tem menos 2 de CA de save não tem tem mas não cara meu reflexo ele tá afiado ele tá jogando lama no cara ele pega do chão e joga nele no cemitério como é que é o nome do golpe mudslap mudslap vai mudkeep beleza esse aqui ganha mais 2 de vida o imprestável e deixa eu ver se eu tenho se ainda existe scroll disso eu só vou fazer uma pergunta cara acabei de lembrar de um negócio importante eu não coloquei o point blank shot faltou quanto pra acertar ele? vixi eu não lembro agora tinha faltado um cara mas acertei mas não a minha CA é 29 tá agora tá 27 tá então se você aumentou muita coisa não é que eu tinha todo charge naquele turno eu tava com menos 2 de CA tá entendi lembrou que eu dei charge não faltes eu acho que a gente vai não pegou não eu tenho eu tenho um scroll talvez funcione ele tá alto pra cacete sim agora tá 27 ela caiu vamos lá o boss é personal eu vou pegar um scroll e entregar pro galhos e falar lê isso é capaz dele né é capaz dele né cara nem dá ele fez uma nota dele eu tenho medo de curar o galhos porque é capaz dele me bater avisa vou fazer o básico vou entrar em posição vou apresentar meu símbolo de Osmodeus fazer um channel evil e entrar em posição de defesa beleza 3 de dano ele pode se ele rolar 1 de novo ele vai tomar o dano full todo mundo cura todo mundo cura 3 aí acho que eu passei 32 contou das penalidades e bônus que eu tenho beleza então eu tomo metade se não tomo de 7 aliás 6 que é pra baixo e se escolhem aí os 13 interessável faz algo não Grigori sua vez podia pelo menos sair dali né bate nele e acerta cara 27 tá muito alto beleza que bônus vocês tem aí deixa eu rolar 28 foi não só que tem que colocar os bônus por fora ainda tem uns mais 6 né se eu não me engano mais 6 e menos 2 danos que sabe ele na verdade você tá contando o point velho que shot então é mais 7 então beleza acertou os 3 acertou os 3 6 é 6 mais 3 caralho caralho pode-se então é só assim pra ele craveja o anjo de flecha elas vão em cheio cara elas estão protegidas pela energia maligna né aquela energia maligna elas penetram as proteções mágicas do anjo e acertam em cheio nele você craveja no peito dele ou na asa dele ou no braço não maldito nisso ele fecha os olhos e desaparece não tem problema sua vez galhos você não tá mais cego tá sua visão volta posso tirar então o bônus pode encontrar um bônus calma aí você percebe que ele desapareceu e vocês viram um ventinho voando sabe bateu o asa e saiu de lá joga um despeio médico na área ok já dá certo não em geral isso daí é meio problemática é mais fácil tentar dar detect e achar ele da Litter Dust será que não? acho que é bom é um cone o problema é que o detect você vai demorar 3 minutos pra achar ele até lá ele já foi embora eu tenho visão de aura não sei se funciona com coisa invisível eu tô vendo ele do mesmo jeito como que funciona isso aura vision você vê a área automaticamente? é a magia igual do livro é tipo detectar tendência só que eu vejo em forma de aura tá mas demora 3 turnos demora 3 turnos eu é automático porque tem a versão mais forte de detect magic que aí você vê automaticamente só que eu não preciso conjurar isso aí eu só deixo ativo é basicamente isso deixa eu ver se eu acho a magia aqui para o site acho que é quer colocar ele simplesmente sabe onde está se tiver no raio de visão dele ele sabe se tiver no raio é 50% de chance de acertar cada uma cara ele está literalmente em cima de você com a massa na mão pra dar na sua cabeça no próximo turno conta isso pra gente ele está ele está em cima cara se você quiser eu tento acertar ele mas pode ser que eu erre e eu saio de você calma ele está em cima de mim olha cara eu ia dizer que isso não tem Pathfinder mas é o Gedius então ele pode tirar um e pode acontecer mesmo guarda a situação que eu vou revelar ele agora que eu sei onde ele está então Peppa fala espere Dalek esperar ainda em stealth ali e Leon eu vou a exatamente 10 pés do Grigori pra simplesmente ignorar ele e bem na diagonal aí de cima vou pegar em todas as direções possíveis perdeste peraí minha ficha bugou enfim você sabe o que eu vou fazer né eu estou fazendo vou podem considerar que eu fiz aí porque está difícil aqui pois a ficha você vai rolar uma defensiva vou porque você vai ter outra oportunidade do cara em cima do Grigori ele te acerta ainda entendeu ele está na sua área de ou você pode dar o passo para trás fazer também eu posso fazer isso então você pode ir para trás e faz nada demais então você conjura lá o seu glitter dust eu passei no descer então eu não estou cego mas eu não estou mais visível e vocês veem o anjo lá em cima tudo purpurinado em cima de você aquele monte de purpurina colorida galios eu alcanço ele alcança tranquilamente então eu vou dar um passinho para frente e boto nele não que vai adiantar alguma coisa não é mais tem mais um ataque tem mais um ataque bom de humilhação pegou eu acho que ele caiu cara e você bate nele com muita força muita força um ataque acerta em cheio ele faz um corte na perna dele outro ataque a mesma coisa ele não não e ele tomba para trás e morrer para baixo ele tomba para baixo tomba para baixo vou catando nunca duvidei de vocês hoje só para saber o que é pegar a massa pode ser uma cagada enfim gente porque tem um barulho de mercado no cemitério não sei não sei whatever eu tirei aqui e o anjo cai cada cidade tem um cemitério que merece né e o anjo cai para trás bem ele tem mais um flaming heavy mace de loot ok e se vocês abrirem ele você pega o coração também que é o meu look principal o que você acha da gente pendurar ele em algum lugar só para não é como é que é né não é o nosso trabalho nessa cidade sabe a gente ama cada um com o seu problema é destrói o corpo porque eu não quero ninguém seguindo a gente depois que a gente tirar o coração é claro eu acho que eu tenho uma magia para isso vale você que gosta de abrir os bichos né mas ele não tem finesse para isso finesse eu tenho não tenho vontade dá na mesma tem mais fete destreza acho que dá para fazer alguma coisa beleza abre coração ainda deve ser no mesmo lugar então o coração pulsante do anjo e outro gentle repose aí aparece na tela assim um pergaminho quest completed e aparece a lista com duas coisas riscadas você ganhou um coração com raiva dele eu vou guspir nele você está guspindo no coração cara que poético ah tá porco beleza e vocês mataram o orimus o anjo redentor foi mais só que eu esperava então Caio vamos dizer que eu estou começando a ficar preparado para enfrentar coisa good tá tipo é difícil lidar com o Grigory eu acho o Grigory sempre tem a bônus que eu estou com o criatura que ele encontra sabe tipo ela só faz com essa coisa não importa você faz com essa coisa aí fica forte interessante interessante o ataque dele só não é muito alto né uma arma na hora acabou sim mas também foi um combo combo né foi Bane mais Aline Wettel sim aí acabou não tinha o que fazer não tem quem aguente uma coisa dessa e Rage também ele escolheu o inimigo errado para bater primeiro sim ele não é muito esperto ele queria destruir o servo dos deuses malignos podemos parar por aqui hoje Caio podemos podemos por aqui é pessoal muito obrigado por acompanhar a gente bem eu imagino que no próximo jogo vocês vão seguir pelo túnel né chegar até aqui para isso muito obrigado no próximo jogo a gente vai voltar para descansar também também eu gastei bastante magia dessa vez bem muito obrigado a quem nos acompanhou estou tentando ver quem está no negócio obrigado a gostar o Malek ao Augustelus obrigado ao Saulo Gregório Saulo Gregório o meu nome é o Gregori que está aqui jogando com a gente é Grigori não Gregori né Grigori não estou conseguindo pegar a lista das pessoas que estão vendo a gente no tweet bem tudo o que apareceu aqui hoje muito obrigado o Gregor Tomate está aqui mais cedo também e continuamos oportunamente e valeu aí pessoal até a próxima